Fala galera, estamos aqui mais uma vez dentro da oficina. Vamos mostrar aqui a boa que está todo mundo acompanhando. É um projeto que está me dando um trabalhinho legal, mas vai ficar bem bonita essa moto. Então ela já está aqui praticamente pronta a parte de construção dela. Ela ainda tem que desmontar tudo para pintar, igual eu já falei várias vezes isso. Eu pus a moto no chão para a gente ver ela no formato que ela é, na altura de proporção de tamanho e tudo. É a posição de pilotar, vou até sentar aqui. A posição ficou bem legal. É uma moto bem de corrida mesmo, bem esportiva. Onde eu curti bem aqui a posição de pilotar, o visual da moto também. Então vai dar para dar um rolé bem race mesmo, uma café race, né? Boelzinho fazendo milagre no visual dela. Fica bem bonita essa moto, cara. É uma fase de detalhe, de acabamento. Todas as peças que foram feitas eu tenho que fazer um acabamento dela ainda. De escapamento provavelmente eu vou mexer e fazer outro escapamento também. Para dar um barulhão, para tratar o original. Isso aí galera, está adiantado. Estou com outra moto aqui que é do Rafael Moura. Tem um vídeo dela. Então ela veio aqui, eu coloquei esse guidom diferente para melhorar a posição de pilotagem. Acho que também o visual ficou mais agressivo. Ele nem viu ainda, viu galera, esse guidom. Vai vir no vídeo provavelmente aqui. Vamos ver se ele aprova. Se ele não aprova, vou ter que tirar e fazer de novo. Tirei a balança aqui para mexer na parte elétrica dela. Porque como essa moto é injeção eletrônica, ela tem muita coisa eletrônica. Então não cabe tudo debaixo do banco. Então eu estou evoluindo na caixa de fusível dela que foi colocada atrás da balança aqui. Porque essa parte não foi eu que fiz. Então eu estou evoluindo nisso aqui. Por isso que eu tirei a balança para chegar perto. Então também estou evoluindo no eixo da roda, umas coisas assim. As motos tem que estar sempre evoluindo um pouco. Porque moto customizada, cara. Antigamente o pessoal não tinha muito conhecimento. E fazia muita coisa, às vezes, sem ter recurso. Hoje os recursos estão um pouco melhores, apesar da gente no Brasil que não tem muito recurso. Então está aqui. A moto dele vai ficar legal. A famosa Deluxe aqui, que é a minha. Que eu falei para todo mundo que não tinha pressa para fazer. Então ela está criando forma, graças a Deus. Já consegui fazer as peças do jeito que eu queria. Estou gostando bem. Está bem na pegada que eu quero, que é uma moto mais antiga. Um visual de moto antiga. Eu coloquei esse pneu diagonal aqui. Que é um Firestone, que é um pneu igual aos pneus. É o mesmo pneu das raras antigas, da década de 50 e 60. Era o pneu que usava. Então essa é uma Deluxe 2008, motor 1600. Logo, logo nós estamos mostrando ela pronta e dando um rolê nela também. Aqui no chão, cara, tem um chassi. Isso aqui é de uma Shovelhead. Da década de 70. Isso aqui foi resgatado, cara, lá com o Bruno Serra. Então ele ainda tinha, ainda tem algumas coisinhas lá guardadas. Então esse chassi eu peguei com ele lá. Vou montar uma Shovelhead aqui, porém para andar na terra. Para rodar no Flat Trackzinho, né, que eu rodei. Do Flavinho lá de Sorocaba, que é o brother. Toda hora eu falo dele, faço questão de falar. Então vou me virar nos 30 aqui. Eu tenho um mês para botar essa moto rodando na terra. E a gente vai estar no rodeio também mostrando, provavelmente, essa moto rodando aí. A gente vai fazer mais um vídeo. Lá fora, são as imagens aí que nós vamos mostrar. Uma Ferrari que eu estou fazendo agora, uma Scagliere 612. É um carro maravilhoso, com motor V12. E eu também acho dos desenhos mais bonitos da Ferrari. Porque ela é uma Coupé, ela não é moderna demais. Ela tem um estilo meio retrô ainda. Então eu vou formar um carro que eu vou fazer uma pintura, né, uma oxidação negra. É customização mesmo, né, não é restauração esse carro. Fazer um escapamento para ela ter um barulhão bonito, porque ela está original ali, silenciosa. Fazer um trabalho nas rodas também de pintura. Ainda vai demorar um pouco, mas a gente vai mostrar também um rolé nesse carro pronto. Como vai ficar o barulho. O Itamaraty também está em linha de montagem já. Foi feita a parte inferior dele ali, toda a pintura. As caixas de rodas e os paralamas por dentro. Cofre do motor. Está sendo feito um trabalho no porta-malas agora. Para melhorar o visual também nós vamos pintar. Então essa restauração dessas partes do carro está sendo feita. Nós vamos mostrar nos próximos vídeos também a montagem. Montando motor, montando suspensão. Já está com alguma parte da suspensão montada, né. Na hora que estiver pronto, nós vamos fazer outro rolé legal. Vamos fazer um pouquinho mais baixo do que ele estava. Pô galera, as coisas estão acontecendo. Tem muito projeto para rolar ainda aí. Acompanhe aí no YouTube. Pedro Chernicharo. Valeu galera.